Fala aí pessoal, o Xandão na Constituição na Área. Pessoal, dá uma olhada aqui. A gente está fazendo uma parede de bloco e muitas pessoas me perguntam como está fazendo aquele friso, aquele acabamento. Tem várias maneiras de estar fazendo. Uma delas é estar utilizando o prego e a madeira. Aqui pessoal, vocês reparem que o bloco, mesmo ele estando aprumado e alinhado, a parede fica sem vida, fica uma parede feia. Mesmo cortando a massa, o bloco é diferente do tijolo. Aqui a gente vai deixar o bloco à vista. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o prego, vou bater ele. Xandão, quanto que eu vou deixar aproximadamente? Aproximadamente meio centímetro, tá? Que a gente deixa para estar fazendo. Olha só, a gente deixa assim, ó. Tá? Aí, agora o segredo é esse aqui, ó. A gente vai pegar, ó. Vocês vão reparar, pessoal, que vai ficar... Vai dar uma outra aparência na nossa parede, tá? Ó. E esse aqui, ó. É o trabalho. Pessoal, olha só. Dá uma olhada agora na nossa parede, depois que a gente fez o acabamento. Olha só como é que ficou bem mais bonita, ó. Tá vendo aí? Apenas com o preguinho aqui, pessoal. Não corre o risco de se machucar, porque o prego serve até de apoio, para a gente poder estar passando aqui, ó. Tá? Ou assim, ó. Aqui, ó. Pode também, aqui, eu costumo cortar ele, tá? A gente corta ele e deixa só essa ponta aqui. Como que era pequenininho, e eu queria mostrar para vocês como está fazendo esse friso, que é a dúvida de muita gente como fazer o friso. Então, ó. Tá aí, ó. É dessa maneira que a gente faz o acabamento, e assim deixa o bloco à vista, ó. Vê se não ficou bem mais bonito do que só aquele bloco assentado do jeito que estava. Então, pessoal, não deixa de se inscrever, deixar o like, comentar e compartilhar. Xandão na construção, até o próximo vídeo.